A comediante e atriz Kathy Griffin usou seu perfil no Instagram na manhã desta segunda-feira, 0208, para revelar que está lutando contra um câncer no pulmão e que, em breve, deve fazer uma cirurgia para remover metade dele. Segundo a atriz, ela nunca fumou e seu prognóstico, felizmente, é bom. Eu tenho que dizer a vocês uma coisa. Eu tenho câncer. Estou prestes a fazer uma cirurgia para remover metade do meu pulmão esquerdo. Sim, tenho câncer de pulmão, embora nunca tenha fumado. Os médicos estão muito otimistas, pois é o primeiro estágio e contido no meu pulmão esquerdo. Esperançosamente, não precisarei fazer nenhuma químio ou radioterapia depois disso e deverei ter uma função normal com minha respiração. Devo estar recuperada e andando normalmente em um mês ou menos. Foram uns quatro anos infernais tentando voltar ao trabalho, fazendo vocês rirem e entretendo vocês, mas vou ficar bem, como sou a atriz no texto postado. Katia ainda disse que está vacinada contra Covid-19. As consequências por não ter sido vacinada teriam sido ainda mais graves. Por favor, mantenha-se atualizado sobre seus exames médicos. Isso vai salvar sua vida, concluiu a atriz. Obrigado. Obrigado.